Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa obra de São Paulo, Interlagos. Helena invadiu a obra, pois é, invadimos a obra. E estamos aqui dando uma vistoria na estrutura. Estou dando orelhada, estou dando orelhada, estou dando palpite. Se você não conhece a sua Helena, conhece ela também como Dama do Gesso. Estou aqui nessa obra que eu invadi. E vou mostrar alguns detalhes para vocês e curiosidades sobre projetos de estilo frame. Coisa que ninguém mostra e você pode ter certeza. Aqui é jogo aberto mesmo. Cheguei, 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 cheguei. Então vamos lá, primeiro ponto que eu quero mostrar para você. E isso é uma curiosidade, que eu estava aqui com o pessoal da obra. E ninguém quase mostra isso no Engenheirado, tá? Se liga, se liga. Eu vou virar a câmera e vou te mostrar. Vou mostrar para vocês quem está montando aqui a obra, Iris Neu. Vem cá, Iris Neu, fazer propaganda. Iris Neu, NM Drywall. Primeira obra de estilo frame dele, bonita, né? E aí a gente está apontando para eles uns detalhes. Vamos lá, Iris Neu, vem cá. Furinhos. Box. Box. Gravou, né? Então, gente, sempre tem furinho, é o box. É um montante encaixado dentro do outro. Aqui, ó, se tem uma peça vertical, é porque essa peça tem que cair na parede. Então aqui a Iris Neu fez certinho, check. Aqui a Iris Neu confundiu. Então a gente vai desencaixar a treliça e rodar ela. Né? O que é importante mostrar? Todo desenho, toda marcação que a gente tem no perfil Engenheirado, é por um motivo, né, Iris Neu? Sim. Está entendendo, né? É por um motivo. E aí você tem que entender o motivo. Tipo, por que aqui tem forma vertical e aqui não tem? Porra, alguma coisa, né? Ninguém é maluco de botar isso aqui sem nada. Então você cabe entender e reparar nesses detalhes. Por isso que o projeto de Steel Frame é simples, mas não é fácil, né, Iris Neu? Tem que prestar muita atenção em tudo. Então aqui vocês têm um sistema de laje treliçada. Aqui a gente tem as paredes de Steel Frame e aqui a gente tem um sistema de treliça e depois a gente vai botar o quê? O fechamento da laje. Toda a estrutura está a cada quanto, Iris Neu? Conta aqui pra gente. Perfil a cada 40? Então a gente está com perfil a cada 40. Treliça também está a cada 40. Ó, aí ali a gente tem um pedaço de uma treliça que vai em balanço, vocês estão vendo? Aqui a treliça sai, vai em balanço. Aqui a diagonal bateu certinho em cima da parede, aí tá show. Então prestem atenção. Duas dicas importantíssimas que acabei de dar então. Bater na parede, ideal, ter uma vertical. Perfil todo furadinho. Box. Isso aqui é porque provavelmente essa viga pega mais peso, pega mais carga. E o box a gente pode ter também aqui, ó, na parede. Nesse pedaço aqui da parede é porque provavelmente tem bastante carga aqui. Aqui, ó. Aqui tem um perfil a mais, mas não é box, que não tem o furinho. Então tá tranquilo, tá de boa. Esses detalhes fazem toda a diferença. E faz parte, gente. Tem que aprender, tem que aprender, né, Lisneu? Sim. Não pode ficar sempre no drywall, não. Conta aí, conta aí pra gente. O que que tá acontecendo aí no drywall? Você tá gostando da obra de drywall? Como é que tá? Ó, de drywall não, de steel frame. Não, sim, obra é legal. Legal? Legal. Boa de fazer, né? Boa de fazer. Então tá bom. Impossível? Não, né? Não, dá pra fazer. Então, galera, é isso aí. Vamos pra cima. Você tá vendo, né? Então, obra de steel frame. Tem uns detalhes importantes que você tem que prestar atenção. É simples, mas não é fácil. Se não tiver alguém indicando pra você o que que tem que prestar atenção... E detalhe, tudo isso tava no projeto, tá? Se não tiver alguém chamando a sua atenção, olhando, indicando, dando esses pulos do gato que ninguém dá, puxando um pouco do meu amigo Wesley, né? Vai fazer diferença. E é isso exatamente que a gente mostra na imersão de steel frame. A minha imersão de steel frame que acontece na fábrica da Jeep Steel. São três dias de treinamento de montagem, tá certo? Lá a gente vê muita montagem, a gente verticaliza uma casa em dois dias, pré-monta, né? Se você viu os outros vídeos, você viu sobre pré-montagem. Então a gente pré-monta e verticaliza uma casa em dois dias e o último dia só pra falar sobre fachada. Porque isso vai dar merda em alguma obra, alguma coisa na obra steel frame é na fachada, infelizmente. A gente vê o último dia só pra falar sobre a fachada. Curtiu esse vídeo? Gostou da dica? Viu que eu tô acompanhando o dirigente, né? Gostou dele? Pode ser mais origineu, procura a empresa dele, tá montando essa obra, a primeira obra dele, mas tá ficando bonitinha, viu? Tá no capricho. E vamos pra cima, gente. Acho que o mais importante é esse. Deixe seu comentário, deixe o seu like, deixe aquela curtida. Vai no Instagram se você não tá me seguindo. E acompanha. Cara, vocês viram essa obra do Juan aqui, nosso cliente maravilhoso, que ele mesmo escolheu steel frame. Nossa, esse gente adora, adora. A gente se vê por aí e vamos lá vendo, vamos ver outro especial. Perde não.